Aí, os negues tão fazendo uma lote certo Saímos do gueto Pra dar melhoria pra família Isso é tudo que não é merece Tu consegue, jovem negra Ainda não tô como eu quero Mas eu sei que eu tô bem melhor que antes Por isso que essa porra é call strap Caos Bolo pra cima de bolos Engordando meu bolso Anês em bolos pra cima de bolos Mimo, mad race Oh, my God Bolo pra cima de bolos Diagolina não falta Deixa ela pra lá, tá mesmo Cortando a minha grana Caos